Clã, 3, 2, 1, foi! Makage! Vamos ver se interagiu aí durante o jogo. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com adesivo dourado do Simple no Scope. Um AK-47 Bloodsport, Factory New Stat Track e mais 10 facas Slauter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 70 mil. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Cupom SONHO. Eita, alguém acabou de forrar uma luva na Luxury Gloves Mini, hein? O Mio. 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 Homem. Cupom SONHO. O PIC PAY. Mano, era para eu depositar R$ 65,00. Eu vou depositar R$ 100,00. Eita, o Mio está forrando tudo, mano. Mano, vamos tentar forrar o mundo numa Luxury. 0,19, 0,16, 0,08. Essa daqui é muito difícil. 0,07. Essas daqui é um pouco mais fácil. Eu vou na Luxury Gloves, que é a que mais está fácil. Não brinca. Ó, a Glock é 15%. Vou dar uma analisada. Ao mesmo tempo que a gente tenta ganhar aqui, eu vou dar uma analisada nos Proveble. Veio a Glock aqui. Então, 15% acabou de vir. Essas Minim beitam demais. Elas que beitam, mano. Ó, nas últimas 5 não veio nenhum Proveble acima de... Abaixo de... De novo, nenhum Proveble abaixo de 15, velho. Mano, deixa eu tentar garantir uma skin para ele, pelo menos. Tá tipo, porra, sem nada não vai sair, tá ligado? Uma Alpe dessa diferentona. No primeiro tiro não veio. No segundo tiro beitou pra caralho. No terceiro tiro não veio também. No quinto tiro não veio. No sexto tiro também não veio. No sétimo tiro não veio, irmão. Eu vou numa faca. Tem que ter um feeling, porra. Mano, agora... Deixa eu ver um negocinho aqui. 15% aqui de novo. 15%. Não pode vir a Tech Nine. Já veio a Tech Nine de primeira. Não pode vir a Tech Nine. Não veio a Tech Nine. Não veio. Não veio. É Faguilu. Aí, ó. Nossa, olha esse Proveble. 9, 8, 5. Mais de novo isso aí, Saulão. Ah, isso aqui basicamente a gente esquipa os Reds e depois vai indo atrás, né? E aumentando. Valeu, Saulão. Gode demais. Tamo junto. Uma Kaji. Parabéns, meu lindo. Forrou. Tentar ganhar mais alguma paradinha aqui pra tu. É. Ai, beitou. Mano, saímos com uma faca e uma luva pra ele. Isso porque arriscamos na Luxury Gloves Minim de começo, né? A gente perdeu bastante grana ali arriscando. Óbvio que podia ter saído com uma luva absurda. Mas mesmo a gente arriscando pra caralho nessa caixa em questão. Ainda saímos com uma faca e uma luva pro inscrito. Nossa, é o grito atrás do grito, viu? Caralho! 100 dólares virou faca, luva e alpe. E alpe top, tá? Alpe top, tá? S-S-Gol.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Deixa eu ver o inventário dele, ó. A faquinha já tá aqui, 540 reais. A luva tá aqui também, 328. Ele não tinha faca, ele não tinha luva. Ele tinha aqui uma... Ele tem, no caso, uma AK com 3.500 arquil. Makanikov 93 Black. Tá lá. Alpe, ele já tinha? Caralho, ele não tinha alpe, velho. Tinha. Ah, mas ele tinha uma alpe nilo negro. Essa que nós ganhamos pra ele é muito mais top. Aí, Clã, vamos somar aqui quanto que nós ganhamos pra ele. 243 reais a alpe, 328 a luva, 539 a faca, 1.110 reais, 216 dólares. Com depósito de 100, aqui ó. Histórico de pagamento, cupom sonho, 100 dólares, 11 minutos atrás. Pá. Vamos ver primeiro a faquinha dele. É o Roman Punt. Float 036, navajazada, tome a luvinha dele. Feio bem desgastada. Float 039, vai combinar com a faca. E a alpizeira Neonor Fector e Nil. Ah, velho, olha que linda. Top demais. Parabéns, meu lindo. Vou abrir essa caixinha aqui à toa. Se vier a faca, é do chat. Ah! Ah, não é a faca, mas é do chat do mesmo jeito. Tá bom, tá bom. É sigol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Deixa o like aí, meus lindos. Esquece de deixar o like, não. Por favor, deixa o like e vem pra live. Tweet.tv barra saulo. Quem sabe você não ganha um sorteio de graça de depósito na sua conta. Chama, vem pra live. Tweet.tv barra saulo. É nóis. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma